A nossa palestra, aviso já, é um tema de fundo, vai tocar muito vocês, tá? Vocês vão ficar preocupadas depois dessa palestra, porque quando vocês vêm em um curso de educação, vocês sempre pensam que o foco é o aluno, não é? Ele vai falar como cuidar mais da pessoa humana, do aluno, não é? Vocês estão pensando isso, mas não é verdade. O meu foco aqui é atingir vocês, depois, obviamente, os alunos. Mas o meu objetivo com essa palestra de hoje, que chama-se originalmente o conceito de pessoa humana e a sua relação com a educação personalizada, é mostrar por que esse conceito de pessoa humana sumiu da história da educação e que, por isso, hoje não existe, na maioria das escolas, educação personalizada. Há uma relação muito profunda, muito bonita, muito interessante, que vocês vão entender por que hoje a maioria das escolas adota uma metodologia de educação massiva. Tratar todos igualmente. É ou não é? As avaliações não são iguais para todo mundo? O conteúdo não é passado do mesmo jeito para todo mundo? Como se todo mundo fosse igual? Isso é bom? Ou isso foi plantado? Vou tentar mostrar dentro dessa palestra que, muitas vezes, o problema da educação hoje é você, professor, não se sentir pessoa humana. Se você não se sente pessoa, já vou mostrar o que quer dizer isso na prática. E, obviamente, se eu não me sinto pessoa, como é que eu vou querer transformar o meu aluno também numa pessoa se eu mesmo não me sinto pessoa? E por que eu não me sinto pessoa? Já vou mostrar. E, por isso, a primeira parte dessa palestra... Boa tarde, Adriana. Estava sentindo a sua falta. Agora, pronto. Então, o meu objetivo nessa palestra é tentar, na primeira parte, trabalhar esse conceito de pessoa. O que é pessoa humana? O que isso tem a ver com a minha vida pessoal e de professora? E a segunda parte da palestra é aplicar esse conceito no meu trabalho de professor. Mas, antes de começar a pensar nessa educação personalizada, eu tenho que entender antes afinal o que é pessoa humana. Tá bom? Deu para entender a estrutura da palestra? Vamos aprofundar o que é pessoa, se eu me sinto pessoa, se eu quero ser uma pessoa, para depois entender que, por causa disso, o meu trabalho como professor vai ser uma educação personalizada. Tornar os meus alunos pessoas. E vocês vão entender a relação da educação massiva, que é o que acontece na maior parte das escolas hoje, com a ausência desse conceito. E, por isso, o título que estava lá no cartaz azul, que vocês viram na internet, nos murais, era resgatar esse conceito. Eu preciso resgatar esse conceito, porque é uma coisa urgente. Eu não sei se eu vou conseguir passar tudo o que eu estou vendo agora sobre esse conceito. Eu adoraria que vocês se ensinem aqui entendendo o que eu estou vendo nesse momento. É uma coisa muito profunda e muito bonita. Mas, volto a insistir, não é fácil depois do almoço, onde todos vão ter um pouco de sono. Vamos lá, um pouco de esforço também eu peço de joelhos para que vocês se motivem a aprofundar esse tema. Mas, confesso que eu demorei muitos anos para descobrir isso. então, eu tenho certeza que não é assim numa primeira palestra que vocês vão ficar já entendi perfeitamente. Não vai ser, não. Eu não estou com essa expectativa. Mas, eu adoraria que no dia de hoje eu já pudesse despertar em vocês e lendo esse texto que eu deixei também na pasta uma inquietação. Eu preciso ser pessoa humana, eu preciso entender isso muito na minha vida para que aí o meu trabalho de professora seja verdadeiro. Eu me sinta realmente professor. Enquanto você não se sentir pessoa humana, você não é um bom professor. Olha que frase. Assustei? Posso começar, então, a palestra? Então, para começar a palestra eu gostaria de fazer uma brincadeira com vocês. Gostaria que todo mundo pegasse o seu celular e tentasse entrar nesse endereço mente.com Faça essa gentileza para mim porque nós vamos fazer uma pesquisa agora de como você pensa sobre pessoa humana. E vou pegar no pé de vocês. Ha, ha! Agora que eu vou me divertir um pouco e todo mundo vai acordar. Eu também vou participar, tá? Vou pegar o meu celular aqui e vou pegar esse endereço www.mente.com Quem não tem dados no celular coisa rara pode entrar no Wi-Fi do colégio Net259 e colocar esse endereço e também terá acesso a esse endereço. Todo mundo está conseguindo? É uma coisa que exige um pouco só de calma não tenham pressa mas isso aqui mas isso aqui é muito importante para mim para que eu possa de fato sentir quem é meu público hoje quem é que está entrando quem está conseguindo entrar aí vamos lá vocês vão encontrar essa pergunta qual é o meu anseio e motivação quando eu me transformei quando eu me tornei professor então tem cinco perguntas aí vocês estão vendo? o dedo vai baixando o dedo tem cinco perguntas tudo bem então vai todo mundo responde com calma mas eu vou mostrar que vocês já podem ir vendo as suas respostas aí entendeu? agora a gente vai dez já responderam está vendo aqui? eu posso ir acompanhando quantos já responderam nesse momento a gente tem paciência já deu vinte e nove já estou mais satisfeito beleza? somos umas trinta e cinco pessoas aqui então já vi que faltam umas cinco pessoas responderem podemos partir podemos partir para a próxima mas antes de partir quero que vocês saibam que o resultado esperado o resultado do que está aumentando a alegria a alegria do professor do palestrante era justamente era justamente que isso aqui fosse o predominante então estamos com um público muito bom está claro? isso é o que eu gostaria que fosse foi isso que eu mesmo respondi para mim quando eu me tornei professor o meu objetivo principal era ajudar crianças a desenvolver todas as suas capacidades agora eu já dei o gabarito os atrasadinhos já estão entrando por isso eu mantenho a coisa escondida aqui são recursos que eu descobri há pouco tempo você pode esconder o resultado para não influenciar no começo então vamos para a próxima pergunta agora então a próxima pergunta todo mundo já está craco já tem trinta e dois já está muito bom agora né a maioria conseguiu chegar lá então agora vamos ver como é que está como você olha para um aluno que está sobre sua responsabilidade no ambiente você está em sala de aula está olhando seus alunos como é que você olha para ele repararam que mudou aí no celular repararam? então eu posso até ler para vocês como alguém para você ajudar a sentir-se feliz realizado agora deixa eu esconder aqui para mim ser influenciado né então aqui a gente põe aqui um tu estamos respondendo aí que se torna um profissional de sucesso e com prestígio como alguém que dominará bem o conteúdo da minha especialidade que amadureça e vá se encontrando ao longo da vida que se torna um bom cidadão e bem visto pela sociedade o que que você quer com esse seu aluno responda para mim por favor por isso né a gente foi fazendo uma coisa assim também para não ser muito absurda eu quero que ele esteja um louco não, não iria colocar uma alternativa dessa tem que ser algo que dê uma rasteirinha em você obviamente né então o que que você sonha bom, já vou tirar agora o desenho para ver como é que está a tendência e fico muito feliz também porque era exatamente isso que eu esperaria coerentemente com a pergunta anterior com essa alternativa né já já 28 já responderam 29 né então mas enfim repararam que já foi um pouco diferente da anterior as tendências né que era o que me interessaria mesmo para a nossa palestra de hoje como é que eu olho o meu aluno eu olho como uma pessoa humana que eu tenho que amadurecer ou eu vejo um mero cidadão que ele vai ser um grande executivo um grande trabalhador um grande enfim pai de família mas só isso então já deu para perceber por onde vão mas vocês podem continuar respondendo porque isso aqui vai ser até guardado por mim isso aqui é um programa que guarda as respostas eu posso depois mandar depois para vocês novamente mas o objetivo dessa desse primeiro dessa primeira brincadeira justamente era provocar em vocês uma reflexão o que é que é ser uma pessoa humana se eu me sinto pessoa humana e antes de eu entrar então nesse conceito que eu estou louco para explorar louco para mostrar queria que vocês soubessem que esse é um tema muito estudado há uns anos atrás querem ver? eu trouxe um um slide meio escurão porque não é meu eu fui num congresso de educação o ano passado e uma das palestras é justamente a educação personalista perspectiva personalista e olha quantos ramos de pesquisa personalismo dialógico personalismo existencialista personalismo comunitário fenomenológico realista personalismo ontológico esse aqui é o grupo espanhol gente são muitos grupos de pesquisa no mundo sobre esse tema mas tu vai na FRJ e temos apenas uma professora Maria Judith Sucumpira que foi até a minha orientadora de ordem de doutorado temos aqui algumas alunas que fazem pesquisa com ela mas é a única tu vai na USP tem um grupinho pequeno descredo tu vai na Unicamp um grupo menor ainda vai na UERJ não encontrei ninguém que trabalhe isso posso estar enganado mas está muito esquecido esse tema por que esse tema foi evaporado já vou mostrar daqui há cinco slides mas entendam que tem uma má intenção por trás que é isso que a gente precisa desvendar nessa palestra tem gente que não quer ensinar mais o que é uma pessoa humana porque se eu ensinar quem é uma pessoa humana eu tenho que ensinar quem é o criador dessa pessoa humana e eu não quero ensinar isso porque não me interessa a educação hoje felizmente tem tendências mais esquerdistas mais ateias então é por aí que vai esse tema também vamos dando passos então eu vou adotar essa tendência de Vitor Garcia que está por ali entre Vão e Debrand que inclusive é o que nossa amiga Judith Sucupira trabalha na UFRJ junto com Voitila Maritain esse é onde vamos colocar a nossa a nossa perspectiva fenomenológico realista com a ontológica em relação ao ser afinal o que é uma pessoa humana o que é esse ser pessoa humana é um tema muito bonito vamos tentar que vocês consigam ver pelo menos uma parte então atenção senhores aí está o conceito de pessoa humana que nós vamos tentar mostrar o que quer dizer isso o que é uma pessoa humana o que é uma criança que está ali na minha frente na minha sala de aula que eu trabalho todos os dias o que eu tenho que ver nela olha em primeiríssimo lugar que ela é única única ninguém é igual a ela ninguém já repararam porque tem tanto rosto desigual ninguém é praticamente igual nos rostos nos dedos nos digitais é uma forma externa do nosso criador ter bolado uma maneira de entender como é que é por dentro você você não é igual a ninguém gente não há ninguém igual a você uma ideia básica mas às vezes a gente esquece isso porque a gente trata todo mundo igual na educação muitas vezes então não existe ninguém igual a mim e a escola então tem um papel fundamental de colaborar com o aluno nessa descoberta eu tenho que ajudar no meu trabalho de educação infantil e fundamental principalmente fazer com que ela descubra eu sou fulano que ninguém é igual a mim se eu sou único se eu sou singular deve ser por algum motivo não é verdade se me criaram muito diferente dos outros é porque eu devo ter que fazer alguma coisa que só eu posso fazer se eu não fizer ninguém vai fazer é o primeiro pensamento que você tem que começar a ter e fomentar na criança e depois essa criança começa a descobrir que ela é diferente dos animais que ela não está programada um animal está programado pelo instinto você sabe disso tem as suas variações afetivas mas em geral ele segue aquelas leis do cachorro do gato do peixe são leis mais ou menos parecidas agora nós não nós temos uma imensa capacidade de escolher caminhos diferentes que chama-se liberdade o ser humano é um animal racional justamente para que ele possa escolher então olha pessoas diferentes que tem uma capacidade de escolher e de optar diferente de todos os outros então não tem que ser obrigada a fazer nada que eu não queira enquanto o animal é obrigado a fazer com o instinto o pet não adianta você lutar contra o instinto de mal porque ele não vai fazer e depois olha que interessante além dessa autonomia que a escola também tem que ajudar a ensinar olha você tem essa capacidade de liberdade mas você precisa controlá-la por meio das virtudes éticas o que é ética senão como tenho me comportar corretamente porque eu não tenho que escolher para eu ser feliz isso tem que ser ensinado eu tenho um poder imenso de decisão de escolha mas tem que ser racionalizado tudo isso por meio de virtudes se eu tenho uma capacidade de escolha sem pensar eu escolho coisas absurdas como a gente vê hoje em dia crianças que foram educadas nessa espontaneidade ilimitada e depois fazem um monte de besteira e se arrependem mais tarde está dando para entender? uma pessoa humana é uma pessoa singular única e repetível tem uma imensa capacidade de fazer escolhas mas tem que ser ensinado a escolher corretamente e quando ela vai sendo ensinada assim sabe o que acontece? chega lá para os 14 15 anos e ela descobre que ela tem uma missão a realizar nessa vida que só ela pode fazer há um projeto de vida pensado para ela um projeto que ela tem que realizar e que é bonito esse momento sabe por quê? porque ela começa a montar o seu quebra-cabeças agora já entendi por que eu gosto disso por que eu tenho esse modo de ser mais calmo e não estou nervoso como a minha irmã por que eu gosto mais de matemática por que eu gosto mais de esportes por que eu gosto mais de falar em público por que eu gosto ela começa a entender caramba é verdade eu tenho um monte de talentos que eu nem escolhi eu nem escolhi algum mundo de vocês tem esse você se deu algum momento na vida que alguém deu um cardápio para você assim pode escolher como é que você vai ser teve esse momento ou não? não você simplesmente acorda um dia com 14, 15 anos e fala caramba engraçado tem um monte de coisas que eu nunca tinha pensado que eu tenho que é para usar para alguma coisa e o que é? esse projeto de vida que você tem que ir desabrochando ao longo da vida e descobrindo para que você existe que só você pode fazer e mais ninguém interessante não? olha como uma pessoa humana é uma coisa séria então pensa agora você como professor eu tenho que ajudar uma criança a que ela se encontre como pessoa para que ela queira desenvolver esse projeto de vida e seja feliz nele é uma missão incrível que vocês tem que fazer com crianças e não é muito mais profundo do que ensinar um mero conteúdo de matemática de português de física de educação física de inglês o que for é um projeto muito mais amplo muito mais profundo muito mais realizador como professor verdade quando eu penso assim para trás eu olho para trás e falo nossa quantas crianças eu já ajudei a se encontrar e hoje são pais de família hiper bem realizados e bons profissionais e já fizeram tanta coisa boa pela sociedade você vai tendo um orgulho do seu trabalho muito mais profundo que só ensinar matemática está dando para entender então uma escola ela tem que ajudar a que a criança vá saindo de si vá sabrindo aos demais vá aprendendo a servir aos outros porque esse é o pré-requisito para que ela queira realizar o projeto de vida não existe um projeto de vida para eu ser feliz isso é o grande problema do momento a pessoa pensa eu vou fazer hoje engenharia medicina direito o que for para eu depois ter um prestígio ser conhecido ganhar dinheiro ser famoso e aqui estou eu e tal é um projeto egocêntrico e esse é o motivo pelo qual muita gente não consegue se encontrar porque ela sempre foi educada a fazer alguma coisa só para ela a motivação dela é realizar-se em si mesma ninguém te criaria para isso alguém te criaria para fazer alguma coisa por alguém para a sociedade para um bem comum isso é o que dá lógica para a nossa existência ninguém te criaria para você para curtir a sua vida numa praia vamos supor que esse é o seu projeto de vida concorda comigo seria um absurdo e eu trouxe até a minha revista eu esqueci de trazer aqui pega para mim lá na minha sala na mala preta a revista época é a revista desta semana eu falei caramba que sorte vou levar para a palestra sabe como é a revista desta semana da época é que eles estão fazendo 20 anos de existência então isso é uma ideia boa vamos ver como é que estão estes jovens destes últimos 20 anos que nasceram comigo como revista sabe qual é o resultado o jovem de hoje com 20 anos pensei nos seus filhos Adriana não tem nenhum mas está chegando perto saiba que o ideal dele não é mais ter um emprego de prestígio não é mais comprar um carro importado não é nem mais falar várias línguas para viajar o mundo quem tem esses ideais talvez seja um dos de vocês vocês já estão ultrapassados o ideal agora é ter um bom whatsapp um bom celular e viajar para quê? para tirar muitas fotos para eu poder logo mostrar onde eu estive e só isso é o resultado de pesquisa não sei quantos mil jovens nos Estados Unidos na Europa no Brasil não foi feita essa pesquisa mas está muito parecido que o ideal deles é uma coisa assim momentânea é só poder mostrar no Facebook onde eles estevem aí você fala bolha dos ultra jovens eles estão sem hotel sem carro sem joia sem casa própria sem fast food sem casamento sem carteira de trabalho sem canudinho sem nada 20 páginas de reportagem aconselho vocês a lerem muito boa e ele mostra o que o jovem quer hoje é uma mera visibilidade que os outros me vejam feliz isso não é uma destruição da pessoa tem a ver com singularidade com projeto de vida gente então já estamos essa revista me ajudou a provar graças a Deus a minha tese de que infelizmente o jovem hoje não está se aceitando como pessoa mais não quer ser pessoa ele quer ser o que? um objeto de admiração meio fútil não é uma pena uma sociedade assim isso não é uma prova de que a educação está um fracasso estou sendo exagerado é só ler a revista eu não estou exagerado eu ainda bem que acho que foi Deus que me mandou essa revista eles vão achar que eu sou meio doente meio fanático não, não, é só ler a revista desta semana eu falei essa pode ser de Deus isso aqui foi muito legal você não está achando? é 20 páginas do meio bom então, gente uma pessoa humana é uma pessoa singular livre que tem que realizar um projeto de vida e atenção é só o que eu vou falar agora ela tem que assumir o risco da própria liberdade porque nós decidirmos o nosso nossa vida é um risco e vocês tem hoje muito medo de decidir já repararam? e quando você mostrar uma decisão de fundo vocês ficam com o pé atrás e não querem casar e não querem comprar carro e não querem decidir para onde vão trabalhar dá medo e se eu errar e se eu errar estou ferrado e hoje o que a mãe faz muitas vezes no lugar do filho? decide por ele não é? está sendo uma boa mãe? está deseducando ela não ser pessoa porque você tem que julgar para o filho que ele assuma a sua própria vida isso é educar um bom pai é quando o filho está com 17 18 anos e ele não tem que fazer mais nada filho agora vira com você estou fora meu papel acabou hoje os pais querem levar o filho até aos 40 anos tem pesquisa já sobre isso mas muitas vezes é porque sentem como mãe uma necessidade de fazer isso porque os filhos também não foram bem educados para assumir a própria vida fato é que gente enquanto você não entender então que é isso o papel da educação o teu trabalho como professora é fraco é só ensinar a escrever a ler a somar o método Singapura não você tem que formar uma pessoa humana que desafio é muito mais difícil enquanto a pessoa não se encontrar a pessoa não está bem e infelizmente o que nós vemos como professores educadores pesquisadores eu trabalho com isso a vida inteira o que eu mais vejo hoje nos adolescentes é pessoas que não se encontram não sabem para que existem vou mostrar um filme agora bem rapidinho até para animar vocês para acordar a Débora que está com sono coitada estou brincando com você eu adoro perseguir a Débora desde o ano passado mas gente é uma pessoa que fez um curso belíssimo de economia sucesso na faculdade a primeira aluna que vai na sua primeira entrevista de emprego certo? vamos ver o que aconteceu nós temos over 8,000 applicants para 10 posições então por que você me diz em suas próprias que é Annie Braddock? que é Annie Braddock? que é 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 Annie Braddock que é 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 no idea excuse me ela está com o currículo da mão do seu currículo dela na mão quem é Annie Braddock? não foi exatamente uma pergunta mas de alguma forma eu não consegui formular uma resposta claro que eu sabia todas as fatos básicos de idade de birth de casa de casa de uma forma socioeconômica mas eu realmente não sabia quem eu era onde eu me encaixei de quem eu ia ser eu estava de repente terrifiada eu nunca encontrei a resposta tive medo de jamais encontrar a resposta dá medo dessa cena ou não dá? porque isso nos atinge pessoalmente será que eu estou me encontrando como pessoa porque somente me encontrando eu vou ajudar os outros a se encontrarem quem vou ser eu para ajudar os outros se eu mesmo também não me encontro olha que coisa séria que eu estou falando não é verdade? então isso é um tema que a gente tem que ir aprofundando resgatar tudo isso é o grande papel desse colégio em Porto Real educação personalizada é isto é transformar alunos em pessoas em pessoas humanas então como é que funciona isso? fazendo um pequeno resumo desse slide anterior eu tenho que ajudar através desse processo de maturidade a que a pessoa se encontre o que é que é uma pessoa madura? é aquela pessoa que a sua idade cronológica vamos supor que tem 15 anos pois já tem uns amigos ele já sai para fora de si e quer ajudar quer quer estar junto ele quer realizar alguma coisa já uma pessoa madura com 20 anos é muito mais além de já ter esses amigos estarem juntos eles já estão pois essa pessoa já está pensando em um namoro sério já está pensando em um projeto de família projeto de trabalho procurando uma coisa que possa compaginar e quando chegou aos 25 como é que eu sei se essa pessoa está madura? se ela já está realmente definindo a sua vida se ela já está procurando um trabalho que tenha a ver com todas aquelas características que a gente falava há pouco se está batendo todo o quebra-cabeças e com 30 anos a pessoa já está estabilizada já está começando a ter os seus filhos já está muito mais encontrada então gente a maturidade é a base para que a pessoa consiga se encontrar e possa realizar o seu projeto de vida e quando ela está assim já sei quem eu sou já sei para que servem as minhas aptidões meus talentos já entendi a lógica da minha capacidade ela agora está com uma imensa capacidade de liberdade de escolha porque ela já sabe o que tem que fazer cada dia quais são os seus caminhos ela já sabe o que há que escolher então é uma pessoa muito motivada a motivação tem a ver com essa liberdade interior quando pelo outro lado é o slide ao contrário desse quando a pessoa está andando para trás olha que slide representativo então ela não está com nenhum ideal de vida que a imensa maioria dos jovens de hoje que a revista época me prova quando a pessoa não sabe quem é para que eu existo para que eu tenho essas qualidades para que eu aprendi todos esses estudos para que para que para que quando a pessoa está assim simplesmente estamos falando de crianças adultas imaturidade afetiva está cheio de gente assim ou não está gente vocês conhecem pessoas amigas de vocês que estão com 20 e 25 e você conversa com elas elas não estão para realizar muitas coisas pelos outros elas estão pensando no próprio umbigo ainda como se tivessem 15 anos estão muito atrasadas afetivamente isso não é um fracasso educacional elas foram educadas para ser pessoas foram educadas para ser consumidoras foram educadas para ser crianças que se divertem e é o que elas querem no facebook no whatsapp no instagram estão se divertindo o dia inteiro se divertindo e para que chega uma idade lá após 40 anos que elas entram numa crise de vazio existencial imenso isso vem mesmo porque você não foi feito para ficar no instagram você foi feito para fazer alguma coisa muito séria que só você pode fazer gente é muito sério isso que eu estou falando então é é assista os nossos jovens de hoje quantos eu vejo assim todos os dias quantos vivem com carrões viagens restaurantes caros mas por dentro uns meninos não querem nada com nada e já podem estar até casados já podem até ter filhos mas não tem capacidade de amar nem a esposa nem os filhos e é tão triste encontrar pessoas assim porque essa pessoa sofre muito eu tento ajudá-las e às vezes não tem o que fazer mais porque elas estão mais maduronas e elas não querem mudar os seus hábitos instagram aí é duro né bom então essa foi a primeira parte da palestra vamos agora só um slidezinho assim um filosóficozinho que precisa mostrar esse slide mas por que que aconteceu tudo isso gente vocês devem estar se perguntando por que que chegamos nesse nível na educação tem alguma lógica houve algum caminho histórico que foi levando as pessoas hoje a buscarem essa despersonalização da educação existe alguma lógica porque existe essa educação massiva existe e quem estuda a história da educação como eu estudo e adoro história a gente entende tudo vou ser bem básico a cada bolinha que eu vou mostrar agora é uma palestra garanto para vocês porque tem que explicar tudo isso não vou poder explicar nem a pau mas ó o mundo secularista o mundo sem Deus é obviamente você mata o criador de todas as criaturas você faz com que não haja mais pessoas que venham de um Deus você gera as pessoas não sei das células biológicas do Big Bang do que for que o fantástico possa mostrar para vocês no domingo um mundo consumista em que está interessado é que você compre para que possa fazer muita propaganda para que possa ganhar muito dinheiro para que possa movimentar muita grana é isso que muita gente está interessada que você entre nesse barco e você entra e você não percebe isso é o que é legal hoje as pessoas não percebem que estão sendo conduzidas para serem consumistas e a realização da vida delas como mostra a revista é gastar dinheiro como se fosse um caminho muito feliz como se fosse uma coisa muito realizadora e ninguém para para questionar mas será que sejam as pessoas felizes realmente as pessoas estão muito mal depois e será que isso aí não é uma fuga da própria existência vazia depois manipulação de massas quando você torna uma sociedade massa como estamos hoje você manipula ela sem ninguém perceber hoje no Brasil está pleno todo mundo está lutando contra uma série de ideologias que ninguém para para pensar se isso é realmente bom mas como todo mundo é assim e se não for assim você é massacrado no Facebook você tem medo de contra e você aceita sem pensar e aí quem questiona isso aí bota você uma dúvida posso dar um exemplo da ideologia de gênero no Facebook você é massacrado por um milhão de pessoas hoje você vai fazer isso? não vai fazer você está com medo você virou massa você é igual a todo mundo eles conseguiram já você tem medo de se expor no Facebook você tem medo e de fato eu não aconselho ninguém a se expor no Facebook porque você vai massacrado eu tive essa experiência já uma vez e me arrependi porque eu fui massacrado mesmo então eu tenho agora outras estratégias que eu percebi que são mais inteligentes então depois existe uma sociedade relativista onde o homem é a autorreferência e eu é que sou o produtor do que é certo e do que é errado eu que produzo para mim está certo então eu vou fazer apoiado em que? ah porque eu gosto ser o homem autorreferência isso é o que está as pessoas pensando hoje ninguém está preocupado em descobrir a verdade que está fora de mim ninguém para para pensar para estudar para filosofar para discutir para todo mundo saber o que todo mundo está pensando para eu decidir do mesmo jeito para eu ser homem massa ateísmo já falamos infelizmente estamos numa sociedade totalmente sem Deus uma sociedade sem Deus você não pode se sentir nunca criatura se há um criador que é Deus você é uma criatura se não há Deus você não é mais criatura você é o que? você é criador é como as pessoas estão se sentindo hoje se sentem-se criadoras e eu pergunto mas você não vem de algum lugar? você já parou para pensar nisso? e a pessoa fica um pouco com medo de pensar nisso depois temos o liberalismo que é justamente todo esse individualismo da revista Época temos as novas tecnologias que é um conto da própria imagem grau máximo temos o coletivismo que é justamente você ser servo de uma sociedade que bem-estar e igualdade para todos mas que isso nunca existiu e nunca vai existir porque os homens são livres mas enfim olha quantas ondas foram minando a educação que nós temos hoje aí está a explicação porque as pessoas não se sentem mais pessoas humanas porque foi cultivado na cabecinha de vocês desde que vocês são pequenos e desde que vocês estudaram educação para vocês não terem força para ir contra tudo isso e é dar medo mesmo ir contra todas essas ideologias todas essas tendências por isso meus amigos quem quer chegar no conceito de pessoa ela tem que começar a ser um pouco mais filósofa esse slide é muito legal esse é o slide que eu mais gosto de mostrar porque quem realmente quer se sentir pessoa ela tem que se questionar algum dia talvez aquele domingo à tarde você está meio amargurado está chuvoso está desmotivado você tem que fazer uma série de perguntas mais existenciais que todo mundo hoje foge de fazê-las mas são elas que vão te levar a descobrir e você não é um criador de nada mas é uma mera criaturazinha que alguém pensou em você para realizar um grande projeto de vida e você curtiu um grande amor com essa pessoa por que que eu tenho liberdade a pergunta todo tem que fazer por que que eu não sou instinto como todos os outros animais por que que me criaram assim deve ser para usar para alguma coisa não e será que quando eu me criaram livre será que foi só para eu poder escolher entre whisky e coca cola ou foi para eu fazer escolhas profundas e realizar projetos importantes que dependem só de mim porque eu sou muito singular e repetível e se eu não fosse livre eu não poderia escolher nada seria obrigado a fazer como um robô como um cachorro por que que eu sinto ânsia de felicidade imensas dentro de mim todos nós sentimos e quando a gente sinta algum pouquinho de felicidade a gente quer eternizar esse momento não é mas logo depois passa deve existir esse momento que não acaba nunca se não seria uma sacanagem você ter esse sentimento e nunca ser satisfeito por que que eu sinto os níveis de amor muito diferentes há uma diferença imensa entre amar uma coca cola e amar um projeto educativo amar uma pessoa amar um deus a gente percebe que são níveis dura muito mais essa sensação de prazer do amor por que que eu sinto dentro de mim uma lei natural e uma voz da consciência que me acusa quando eu não estou me portando bem que todos vocês sentem como eu estou dando várias perguntas que estou assustando até um pouco todas mas é que vai provando o que que nós não somos só biologia que nós não somos só corpo que nós não somos só matemática nós temos uma coisa muito importante dentro que é um espírito que é um projeto de chegar alguém que nos deu esse espírito verdade se eu tenho todas essas formas espirituais de respirar e de pensar e de sentir alguém tem que me ter dado tudo isso ou isso nasceu de onde porque não é biológico porque não é só psicológico como estão querendo mostrar toda hora reparem que todo esforço do fantástico eu sempre uso o fantástico como modelo só para ser uma midiática que todo mundo entende eles estão sempre tentando provar pela biologia pelas novas descobertas que sempre é um homem meio biológico é um reducionismo para matar quem? quem? a pessoa a pessoa e o criador dessa pessoa então minha gente para você chegar no conceito de pessoa você tem que chegar nessa descoberta eu preciso reconhecer a minha condição de criatura eu vim de alguém que me criou e esse alguém que me criou quer participar da sua sabedoria do seu amor e me criou e pediu que eu realize um projeto na minha existência e a realização desse projeto é o que vai me tornando cada vez mais feliz e me aproximando cada vez mais dessa pessoa opa pessoa Deus é uma pessoa e só quem se sente pessoa consegue se relacionar com essa pessoa divina quando você hoje não tem dificuldade para se relacionar com Deus saiba que já é um sintoma que você não se sente tanto pessoa não há sintonia não há comunicação entre pessoas deu para entender Simone? gostou desse pensamento? ela abriu um olhão assim eu fiquei assustado meu Deus mas é verdade então saibam olha que pensamento bonito de Bento XVI não resistir a não colocar já que estamos numa escola católica o homem o homem se faz verdadeiro se converte em si mesmo eu chamo de consciência de ser pessoa se chega a ser conforme a Deus então alcança a sua verdadeira natureza qual é a natureza do homem animal racional relacional essa é a natureza do ser humano Deus é a realidade que dá o ser e o sentido Deus é uma pessoa pai pessoa do filho pessoa do Espírito Santo que vive uma comunidade de amor e que fez criar um monte de pessoas como vocês para compartilhar da sua amizade da sua família ele quer que você pertença à sua família mas para você pertencer à sua família você tem que se sentir pessoa se você não sentir pessoa e sentir-se uma massa você não consegue entrar nessa sintonia com ele e você se sente muito mal e você se sente meio sem sentido para viver realmente como está a maioria das pessoas hoje então gente olha que descoberta eu fiz quando eu estava preparando essa palhação eu sempre também faço as minhas próprias descobertas cada vez eu vou aprofundando mais olha que descoberta eu fiz acabar com o conceito de pessoa humana é uma forma disfarçada de acabar com a pessoa de Deus gostou Simone? concorda? eu descobri isso faz três dias coloquei isso faz três dias de fato alguém daquelas bolinhas que eu mostrei a pouco está interessado nisso por isso é que ninguém se sente pessoa por isso é que a educação não é mais pessoa por isso é que a educação é massiva porque de alguma maneira isso vai impregnando impregnando a sociedade e de repente Deus some do mapa como já está acontecendo em todo o mundo educacional e quem somos nós como professores? nada não temos mais nada a fazer pode ir para casa porque ensinar matemática o computador vai ensinar muito melhor que você vai ter filmes de aulas muito melhores que as suas pode ir para casa para ensinar para ser uma pessoa humana você é insubstituível bonita ou não também essa ideia? então a gente tem que assumir o papel de professor que está ressuscitando pessoas humanas que estão querendo matá-las é o que eu me sinto hoje eu estou vibrando quando eu vejo essa palestra vocês percebem eu quero que vocês se tornem professores de verdade só isso dá motivação para vir para esse portugal todo dia e pegar esse trânsito maldito então gente olha que que fase também olha que pensamento de uma pessoa muito séria uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida que teve aqui no grupo é italiana veio ao Rio de Janeiro este ano dar uma palestra olha o tema da palestra dele uma redefinição da pessoa humana interessante opa isso me interessa é o tema da minha palestra verdade olha o que ele falava sendo alguns defensores de certas teorias segundo alguns defensores de certas teorias para transformar a sociedade não basta rejeitar a fé em Deus nem dissolver a instituição do matrimônio e da família que é o que está acontecendo em todas as novelas da Globo vocês perceberam bom é preciso também desfazer-se da ideia de que exista uma identidade permanente como um homem ou mulher isto é liberar-se das condições mais elementares da existência humana daí que fazer desaparecer o caráter feminino ou masculino da pessoa humana constitua de certo modo o final do itinerário iniciado com o ateísmo moderno começou lá no século 18 com a revolução francesa esse ateísmo moderno e estamos chegando ao final desse projeto que é acabar com a família acabar com a pessoa humana e atenção com a pessoa humana masculina e com a pessoa humana feminina isso chama-se ideologia de gênero chegamos no final do projeto deles estão conseguindo estão está todo mundo hoje jovem pergunta para um jovem de 15 anos ele é bissexual estive falando com uma psicóloga que esteve aqui semana passada todos os meus pacientes são bissexuais o que é isso cara pouco tempo que transformação é essa é que conseguiram pela novela pelo filme pelo joguinho eletrônico e agora uma pessoa que fala como eu estou falando aqui claramente ainda bem que eu estou aqui resguardado pelo colégio mas eu falo isso no jornal nacional eu sou massacrado no dia seguinte eu sou morto e você tem medo isso isso exatamente eles vão mostrando as palavras dos conceitos para justamente não se sentisse um nazista mas eles estão manipulando então gente é é importante que vocês entendam que uma pessoa humana ela tem uma ordem ela tem que ser construída dessa forma e isso tem que estar muito impregnado num professor em primeiro lugar você tem que ajudar a criança a descobrir o seu ser quem me criou é a primeira pergunta que todo mundo se faz e a criança depois dos 6, 7 anos que começa a pensar e refletir ela começa a perceber que no pai e a mãe só não bastam para as suas explicações até essa idade bastam mas depois já não bastam porque eles começam a perceber que há Deus que há anjo que há o mundo sobrenatural que há a trascendência e eles eu sou professor de religião aqui no colégio e eles me fazem essas perguntas todas as aulas e eu fico tão feliz porque a criança como é pura ainda ela não aceita mais uma explicação da cegonha e muito menos das bruxas ela quer saber quem é esse Deus que a minha mãe sempre me fala quem me criou e por que me criou essa é a pergunta que todo mundo tem que se fazer ao longo de um processo educacional longo não é com 6, 7 anos que ela vai responder isso é lá com 14, 15 anos que ela vai responder olha quanto tempo eu tenho eu tenho 15 anos mas hoje as pessoas não sabem responder essa pergunta conforme a gente mostrou no filme anterior depois vem o segundo passo quando eu já sei quem eu sou eu tenho que fazer aquilo que bate com o meu ser que casa que coincide que sintoniza com o meu ser então eu tenho que responder essa pergunta para que me criou é bem diferente de por que me criou ele me criou por amor para participar da sua família para viver eternamente com ele ser infinitamente feliz etc são motivos muito mais de fundo mas depois chega um momento que você entende para que você existe aí vem o assunto do fazer mas não pode você educar só para fazer sem responder antes para que você existe que é o que está acontecendo hoje hoje uma boa universidade uma medicina da UFRJ uma economia da FGV você de fato sai dali sabendo fazer muitas coisas mas eu sempre pergunto mas será que esse é o teu ser ou você foi fazer esses cursos pelo dinheiro e prestígio ou porque teu pai te obrigou e não tinha nada a ver com o teu ser e eu conheço realmente muita gente que enveredou por esses caminhos e depois fracassa muito na vida mesmo com muito dinheiro porque na verdade ele sabe fazer muitas coisas mas ele não sabe descobrir quem ele é eu sempre gosto desse exemplo que é muito didático pensa no martelo um martelo assim normal desses que você prega um prego na parede se um marciano chegasse aqui e encontrasse um martelo e não sabesse para que que é qual é o ser dele ele olharia um martelo e falou para que que serve esse negócio não sei não vou ouvir falar ah já sei deve ser para pendurar casaco ele põe assim ah pendura legal é um pisa papel você põe assim ele é pesado deve ser um pisa papel ele começa a ousar começa a fazer um monte de aplicações desse martelo incoerentes para você burros imbecis porque na verdade não sabe quem é o martelo agora você fala não o martelo é um instrumento produzido pelo homem para ajudar na fixação de pregos para você martelar coisas que exigem uma pressão você dá uma explicação de quem é o martelo ah já tem para que que serve o martelo então repara o fazer está submetido ao ser se isso não está bem claro na educação e você só educa pessoas a fazer coisas a fazer cursos a fazer técnicas a fazer operações a fazer prédios a fazer carros sem você saber antes quem você é aquele trabalho é uma chavice que você depois de um certo tempo você fica farto porque não tem nada a ver com o teu ser portanto um professor tem que vibrar quando a criança descobre que ele é primeiro e agora sim eu já posso ensinar o que ela vai poder fazer em função desse seu ser desse projeto de vida que ele descobriu dentro da sua singularidade e dentro da sua liberdade está dando para entender? não é bonito demais isso? mas nós estamos tão longe disso estamos muito longe disso então depois sim finalmente ter coisas ter coisas mas para que? para eu gastar ou para que os outros possam ter também? isso aqui é o correto eu me motivo a ter dinheiro então um rico um milionário ele pensa assim pô tive sorte posso gastar à vontade tipo o Neymar que gasta em não sei quantas Ferraris está errado coitado do milionário sempre digo coitado do milionário porque agora tem uma responsabilidade social de fazer com que aquele dinheiro que ele ganhou produza mais riqueza para outras pessoas ele tem uma responsabilidade muito séria que vai ser cobrado isso da vida dele as pessoas não pensam assim tive só que eu posso gastar do jeito que eu quiser não não é assim não não foi assim que o Criador pensou para você esse dinheiro todo muito bom então gente hoje o que nós vemos é a cultura do não ser o que a gente percebe é a cultura do ter ou do parecer ter que as pessoas nem tem mas fica aparentando e as vezes elas gastam um dinheirão para ter um carro importado um dinheirão para ter um celular hiper caro já contei isso no outro dia aqui hoje já existe celular para alugar para ir na festa 150 festas o cara paga e vai lá todo bonitão aí garotas e tal o cara tem aqui um sei lá o que um iPhone não sei quantos é burrista ou não é? mas tem gente que aluga celular para a festa para parecer ter porque eu nem tenho coitado então ó o ter hoje não vou aqui aprofundar nisso aqui que é um bunk que vai nos levar longe está muito na frente do ser e quando o cara não consegue ter então ele parte para um nível um pouco mais nobre evidentemente que é o fazer estar acima do ser que é o que diria a nossa sociedade hoje mais elevada está buscando que é isso né vai fazer uns cursos universitários ele vai fazer os seus projetos intelectuais artísticos está motivado a fazer tudo isso mas o seu ser não está satisfeito chega um tempo que ele fica meio vaziozão e se sente muito mal depois quando o cara não sabe nem ter nem fazer que a imensa maioria da população porque são pobres porque são incultos porque não tiveram oportunidades porque são enfim mil fatores a pessoa começa a viver uma imitação de modelos pobres uma imitação de modelos errados pensa no tráfico pensa nessas pessoas que enfim que fazem um monte de bobagem no mundo artístico e tudo mais no fundo aquilo é uma mera imitação para parecer igual aos outros é o homem massa a pessoa vai vivendo deste jeito e depois obviamente se sente muito mal lá dentro porque não consegue ser até que chega um dia lá para os 30 40 anos que a pessoa então já não consegue nem ser nem fazer nem ter então ela vive um que a gente chama de um niilismo existencial estou farto de tudo então eu quero que ninguém mais exista que nem eu então essas pessoas que vocês conhecem que a vibração delas é destruir a humanidade está cheio de gente por aí assim sabem disso bom não vou citar aqui partidos políticos mas vocês podem me entender eles vivem nesse niilismo existencial então isso tudo tem uma lógica incrível isso aqui daria também uma super palestra para explicar esse fenômeno mas infelizmente temos que ir terminando então olha gente educação personalizada é isso é uma nova forma de ver a educação sabe é você olhar o aluno né e falar gente essa pessoa tem que ser feliz está na minha responsabilidade tornar tornar essa pessoa uma pessoa humana então aqui vou ser muito mais rápido porque não era o meu objetivo mas um professor nessa perspectiva é um outro professor ele tem uma vejam aqui a regrinha de ouro tem que ligar o rádio aqui está o botão de ligar tem que você entrar em sala de aula e você ligar o rádio eu sou um professor personalista eu sou um professor que estou olhando os meus alunos de forma diferente olha lá eu começo pensando eu tenho que respeitar as diferenças não é todo mundo igual não é todo mundo igual eu tenho que descobrir que tem essas tendências boas tem que explorá-las esse aqui não é tão bom para essas mas é bom para aquelas eu tenho que saber trabalhar as diferenças pessoa que trata todos os alunos iguais esse cara não é um bom professor depois eu tenho que amar cada um como é como é difícil nossa como é difícil em geral você gosta daqueles que batem com o teu gosto com o teu ser com as tuas aptidões é verdade todos nós temos nossos protegidos em sala de aula vai gostar daquele que te enche vai gostar daquele que te perturba vai gostar daquele que te deixa estressado e se volta para casa querendo matar todo mundo pois isso é uma coisa meio heróica mesmo se você não tiver um ideal de vida transcendental você não aguenta ser um bom professor você desiste você se sente pessoa você vê que essa é a sua missão você percebe que esse é o teu ideal então você suporta esse sacrifício por amor a sua causa não, você não aguenta você fica louco por que está cheio de professor doente? porque ele não sabe disso ele não se sente uma pessoa humana ele está lá para ganhar um salário só isso coitado esse cara que vai dar só por isso e é tão pouco ainda o salário o cara está desesperado então por aí o cara não sobrevive muito tempo depois tem que descobrir os caminhos diferentes da aprendizagem que nós aprendemos hoje o método de Singapura nos deu toda essa visão que eu achei muito legal que ninguém tem o mesmo caminho para seguir para resolver aquele problema lembram disso? e o professor tem que incentivar isto quando falamos de alfabetização hoje a mesma coisa você tem que ajudar a criança do seu jeito e ir encontrando o seu caminho o que você está fazendo no fundo quando você está ensinando desse jeito? você está ensinando que ele é diferente do seu amigo e que ele tem que seguir o seu caminho e que ele é uma pessoa singular e que ele precisa descobrir o seu caminho o seu projeto e você já vai ajudando ele aos poucos a perceber que ele tem que se encontrar no meio dos seus estudos o estudo é um caminho privilegiado para a pessoa se encontrar então é óbvio que através da matemática da história da biografia e dos trabalhos e das experiências e das vivências a pessoa no fundo vai percebendo quem sou eu o que eu estou fazendo aqui e chega um dia que não dá um clique já sei quem eu sou que legal é o momento mais pedido de uma pessoa eu penso quando a pessoa começa a vislumbrar para que ela existe por outro lado que tristeza quando encontro alguém com 30 anos que fala cara então hoje eu não sei quem eu sou como aquela menina lá no filme lembra? depois incentivar a busca do saber poxa você tem que ajudar o aluno a buscar o conhecimento do seu jeito do seu caminho não todo mundo tem que ser igual porque somos diferentes a noção então não tem sentido passar dever de casa igual para todo mundo não tem sentido buscar as mesmas pesquisas não tem sentido isso é violência isso é ensino massivo você também não pode avaliar sempre do mesmo jeito todo mundo eu sou totalmente contra a mera prova a mera VA tem que haver outros recursos da avaliação que possam ajudar por exemplo a Qualy então é isso que você vai ajudando a montar uma nota mais justa vou mostrar no final desse slide aqui um filme e a gente termina a palestra que o cara realmente deu esse testemunho que ele cresceu na vida porque o professor descobriu nele um talento artístico que ninguém valorizava e ele era massacrado nas matemáticas nas ciências vou mostrar daqui a dois minutos e olha que atenção quando você começa a ter essa postura personalista em sala de aula você começa a ter uma postura que a professora Judith Sucupira usa muito nas suas pesquisas que é um olhar de reverência reverência eu tenho que ter a educação da reverência porque eu percebo nessa pessoa que é única que é singular uma pessoa sagrada essa pessoa foi pensada por um criador é uma pessoa única eu tenho que adorá-la é uma reverência um respeito por essa pessoa eu tenho que amá-la do seu jeito do seu modo não é bonito pensar isso? uma reverência por cada criança que você tem na sua frente uma reverência você tem que poxa é uma pessoa muito única muito singular caramba eu tenho que ajudar essa criança a se encontrar eu só posso me sentir feliz assim a minha escola só pode ser boa se eu avalio a minha escola desse jeito quantas pessoas se encontraram no final de um processo educacional isso é o sucesso de uma escola e não porque passou no Enem porque teve não sei quantas notas isso é tudo muito materialista que é aquela cultura que a gente mostrava há pouco que era impor nas escolas hoje não esqueça então de apertar o botão antes de entrar em sala de aula você é um professor personalista eu vim trazer uma mensagem vocês têm que se tornar professores personalistas então vamos ver um vídeo bacana super bonito que ajuda você a entender a entender como eu posso quando eu era criança eu fui um mauvaise eleve eu fui um mauvaise eleve porque eu tinha medo de não saber responder as perguntas que me poseriam os adultos Toda essa dor de criança é de uma consciência, e meu trabalho de adultos é de guérir essa dor. A reação dos adultos é sempre a mesma, eles também têm medo. Eles têm medo que o filho nunca réussisse, e os professores também, eles também têm medo. Eles têm medo de ser de bons professores. Tudo isso é uma questão de solitude. A solitude de criança, a solitude do professor, a solitude do pai. Você tem que romper essa solitude. Pédagogicamente, como você romper a solitude? Em criando projetos comuns, onde todo mundo é implicado. Por exemplo, para a escola, um dos projetos comuns é o teatro. Onde há vários atores. Quando eu menti muito um professor de francês, porque eu não fazia os dois, eu não aprendi as leções. Ele me disse, é bem, você tem muita imaginação. É bem. Agora, ao invés de usar sua imaginação para fazer um mensagem, escreve-me um livro. Dê-meu 10 páginas por semana. Eu não te dou uma redação a fazer, eu não te dou uma leção a fazer. Você faz apenas esse livro para mim. 10 páginas por semana. Isso vai salvar, isso. Isso significa que esse professor a transformado um professor passivo. Ele l'a transformado em um professor ativo. Um professor que escreveu um livro. O que é a população? O que é a população é a transformado? 2 anos, hoje, hoje, os filhos, pequenos já no berço, estão considerados da sociedade de consumo como cliente. que são de publicidade para les pousser a consumir. A consumir de tabletes, a consumir de portáveis, a consumir de vestes, a consumir, a consumir. E isso é a sua cultura. É a cultura cotidiana. E esses filhos chegam à escola. E eles vão se conduzir vis-à-vis do professor como um pequeno consumador. Eu, professor, eu não me adresse a seus desejos. Eu me adresse a seus desejos fundamentais. O desejo de ler, o desejo de ler, o desejo de compreender, o desejo de pensar, a pensar, a pensar, a pensar. A maioria dos seus desejos são antinômicos com seus desejos. E é por isso que é muito mais difícil ser professor hoje que, na década das anos 1950, os filhos não eram ainda os clientes da sociedade marchanda. O problema é que o filho, todo pequeno, em seu berço, ele vai acreditar que seu desejo é um grande besoin. Ele vai acreditar que seu desejo depende da satisfação de um desejo que ele prend para um desejo fundamental. O trabalho dos adultos, é de dissociar essas notícias de desejo e de desejo. E o desejo, o verdadeiro, o desejo, o desejo, pode atender em aprendendo a compreender. É isso que me rende feliz. Quando eu compreendi as coisas, de repente, eu compreendi. Eu compreendi que a publicidade é mensongera. Eu compreendi que a compreensão é uma boa source de honra, verdade. Bom, gente, o recado está dado. Deixei vocês muito sérias. Eu avisei, não avisei? Mas, sem dúvida, eu penso que esse recado tinha que ser dado nesse curso. Nós queremos ferramentas para uma maior eficácia no nosso papel de professores nós temos que meditar nisso tudo. São temas muito profundos. Eu sei disso. Exige uma reflexão. Exige um ser limitar. Essas ideias todas, mas são elas muito bonitas. São elas que me sustentam. São elas que me motivam. Espero que também motivem a vocês todos. Boa tarde. Obrigada. E aí Legenda Adriana Zanotto